Música Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, exonera-chefe-estado-maior-general FFDT-Li, tenente-general Lerian Antimor, no promove-mejor-general Domingos de Raul, falou-te-like, troca Lerian Antimor. Música Tenente-general, no decreto Presidente da República, número 1, barra de Ruanuloresinrua, com a bananeação, tenente-general Falo Ratelec, da cargo-chefe-estado-maior-general, tamai a vigor, e a loron Ruanuloresinrua, fulano-genero, tinan, Ruanuloresinrua. E a loron Ruanuloresinrua, fulano-genero, tinan, né, governo Lihussi, reunião-conselho-ministro, decide processo nebemai-russi, decisão-reunião-conselho-superior-defesa-militar, onde trata pedido exoneração-tenente-general Tito da Costa Cristóvão, Lerian Antimor, russi-cargo-chefe-estado-maior-general-forças-armadas, promoção na nomeação-chefe-estado-maior-general-forças-armadas. Baseia-ba-proposta-ho-si-governo e a loron Ruanuloresinrua, fulano-genero, presidente-república-rona-hanuensira-ho-si-conselho-superior-defesa-militar-se-gurança. Conobre exoneração-não-meia-são, tuira-artigo Ruanuloresinrua, lini-emi, Constituição-república-democrática-timor-este, decreta-exoneração-tenente-general Lerian Antimor, russi-me-cargo-chefe-estado-maior-general-forças-armadas, no nomeia-tenente-general-falur-ratelaic, da cargo-chefe-estado-maior-general. Exoneração-ba-cargo-chefe-estado-maior-general-forças-armadas, no baseia-ba-procedimento no condição-sira, defini-cona-ba-promoção-altas-chefeias-militares, tuir novo Estatuto Militares das Valentil-Forças de Defesa Timor-Leste, no tuir decisão-conselho-ministro, ba-promoção-major-general-domingos-raúl-falur-ratelaic, presidente-república-promove-falur-ratelaic, deve exercer cargo no dar vice-chefe-estado-maior-general-bar-tenente-general. Tuir Estatuto Fundo Militares exige cargo-chefe-estado-maior-general-forças-armadas, ocupa-se oficial-general no posto-tenente-general ou vice-almirante. No nomeia-presidente-república, tuir proposta-governo-nian, no reunião-conselho-superior-defesa no segurança, levou-se decreto-presidente-república, nomeia-tenente-general-falur-ratelaic, ba-chefe-estado-maior-general-forças-armadas. Bem-vinda Ximénes, Xiamén.